Spotify no Brasil, Google Glass à venda para todos, Waze e Ritmo de Copa do Mundo, história de Edward Snowden nos cinemas. Estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Depois de muito a diário, Spotify deve chegar finalmente no Brasil no próximo dia 28. O convite para o anúncio chegou aqui na redação. O e-mail dizia apenas para que guardássemos a data. Não foi confirmado se o serviço será totalmente liberado por aqui no mesmo dia ou se eles farão apenas o anúncio no dia 28. Desde dezembro do ano passado, usuários brasileiros já podiam utilizar a plataforma gratuita do Spotify, mas apenas com convites e sem acesso ao aplicativo móvel. O plano inicial da empresa era lançar o serviço no Brasil ainda em setembro de 2013, mas atrasos envolvendo o sistema de cobrança em reais. E as cotas de patrocínio moveram a data inicialmente para outubro de 2013 e depois para o primeiro trimestre de 2014. Agora vai, hein? E agora vai também o Google Glass. Mais uma rodada foi colocada à venda, dessa vez para todo mundo, desde que você tem endereço nos Estados Unidos. A versão do Glass vendida atualmente é a do programa Explorer, ou seja, a que está em fase de testes. Para adquiri-lo, o processo continua o mesmo. É preciso pagar 1.500 dólares, pouco mais de 3 mil reais na cotação atual sem impostos pelo aparelho, e retirá-lo pessoalmente nos Estados Unidos. A compra é efetuada pelo site oficial do produto, que só está disponível para quem mora em território norte-americano. Usuários de outros países que tentarem acessar o site serão direcionados para a página de cadastro do programa Explorer. Outro detalhe é que, como o Google Glass ainda está em fase beta, muitas funções não estão prontas e outras podem operar com lentidão ou problemas de rede, já que a maioria dos aplicativos funciona de forma inacabada ou indisponível. Dessa forma, os sortudos que adquirirem uma unidade do aparelho não devem criar grandes expectativas, pois não será uma experiência perfeita. Além disso, quem ficar insatisfeito pode devolver o gadget intacto dentro de um período de 30 dias de uso. Melhor esperar um pouquinho mais, né? Bom, o Waze entrou em ritmo de Copa do Mundo e começou a disponibilizar algumas narrações de locutores esportivos para guiar você no trânsito. Aqui no Brasil, Silvio Luiz e Renata Fan foram os escolhidos. Para se divertir com os comentários do narrador durante a viagem, é só abrir seu app e acessar configurações, sons, português BR, Silvio Luiz. Caso prefira Renata Fan, é só selecionar esse aqui. Silvio já está bem íntimo com essa história de narração para o mundo eletrônico. Em 2011, ele emprestou a voz para o jogo Pro Evolution Soccer da Konami. Um dos acontecimentos mais importantes do ano passado foi provavelmente a revelação do programa de espionagem do governo norte-americano, que coletava dados de milhões e milhões de pessoas. Agora, a história do ex-analista responsável pela revelação, Edward Snowden, pode parar nos cinemas. A Sony Pictures anunciou a compra dos direitos do livro de Glyn Greenwald, que conta a história por trás da reportagem investigativa e planeja transformá-lo em filme. Os produtores da famosa série de filmes James Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli foram designados para o projeto. Greenwald foi jornalista que trabalhou com Snowden na divulgação das informações confidenciais da NSA. O livro dele, chamado Não Há Lugar para se Esconder, Edward Snowden, a NSA e o Estado de Vigilância dos Estados Unidos, foi lançado na última terça-feira. Ele conta como Greenwald começou a trabalhar com Snowden na divulgação dos documentos e discute sobre o estado de vigilância e as implicações de novos documentos revelados apenas no livro. É sempre difícil prever quando o filme chegará aos cinemas, mas um filme de Snowden e Greenwald faz sentido para a Sony. Alguns filmes baseados em histórias recentes e que foram produzidos pelo estúdio fizeram bastante sucesso, como é o caso da rede social, sobre o Facebook, e uma cinebiografia de Steve Jobs, que está em fase de pré-produção. Se você curte vídeos aqui no YouTube, vai gostar dessa. Depois de negar muitos convites, o Porta dos Fundos vai finalmente estrear um programa na TV. A Fox conseguiu convencer a trupe a lançar uma série de programas no canal. Lançado em 2012 no YouTube, o canal de humor Porta dos Fundos é sucesso absoluto na rede. Caminhando para a impressionante marca de um bilhão de visualizações, o canal criado por Antônio Tabé, Fábio Porchat, Gregório Duvivier, Ian SBF e João Vicente de Castro tem uma média de 4,5 milhões de acessos por vídeo. E graças a todo esse sucesso, o humorístico agora também terá um programa na televisão. Na última terça-feira, a Fox anunciou um contrato com o grupo para a produção de uma série original na TV. Após dois anos lançando cerca de três esquetes por semana no canal, às segundas, quintas e sábados, os humoristas aceitaram o desafio de produzir para a mídia offline. A série, que tem estreia prevista para 2015, a princípio terá 12 episódios de 30 minutos cada. O acordo, no entanto, também prevê outros projetos não especificados. Agora resta saber se o grupo terá na TV a mesma liberdade proporcionada pelo web para manter a qualidade de suas criações. Vamos esperar para ver. E quem sabe também um dia a gente seja tão grande quanto eles, hein? Vamos esperar para ver também. Anunciado em janeiro deste ano durante a Consumer Electronics Show, o serviço de streaming de jogos PlayStation Now ainda conta com poucos games nessa fase beta. Mas isso vai mudar. De acordo com o executivo da Sony, a plataforma terá uma biblioteca com centenas de títulos assim que for lançada para todos os usuários. A informação foi dada por Todd Liss, uma figura importante dentro da área de desenvolvimento da Sony, em um evento fechado nesta quarta-feira. Segundo o IGN, que participou do evento, a Sony fez novas demonstrações de como funcionará o PS Now e mostrou pela primeira vez dois novos jogos que integram o catálogo. Um deles é a Uncharted 3 Drake's Deception, exclusivo do PlayStation 3, mas que estava rodando em um PlayStation 4. O outro era a Ratchet & Clank, Into the Nexus, também exclusivo do PS3, que foi jogado no portátil PlayStation Vita. Na semana passada, a Sony também realizou um evento apenas para convidados, para dar detalhes sobre o funcionamento do PS Now em TVs Ultra HD, as 4K. Todos os televisores fabricados pela empresa virão com serviço instalado de fábrica, assim como já acontece com outros aplicativos de smart TVs, Netflix, Pandora, entre outros. O jogo demonstrado na TV 4K foi Sniper Elite V2 e, segundo o site, a experiência foi razoável, mas dificilmente se iguala à versão do game de PS3. O portal ainda afirma que não houve qualquer tipo de travamento na transmissão do título, mas que os personagens e texturas eram um tanto borradas. Vale lembrar que o jogo estava rodando em uma TV 4K, que tem quatro vezes mais resolução que o Full HD. Por isso, é de se esperar que um game com resolução máxima de 720p no PS3 tenha imagens fora dos padrões para um televisor mais moderno. O PlayStation Now é um serviço que permite jogar títulos de PlayStation, PlayStation 2 e PlayStation 3 em uma série de dispositivos, incluindo tablets, celulares e TVs da linha Brave, a da Sony. Os usuários da plataforma vão precisar pagar por uma assinatura ou alugar games específicos separadamente. Segundo informações recentes, os títulos devem custar entre 5 e 6 dólares, cerca de 10 a 14 reais, mas o modelo de assinatura e se ela será mensal, semanal ou anual ainda não foi especificado pela empresa. O PSinal deve ser lançado oficialmente até a metade deste ano na América do Norte e ainda não há previsão de lançamento no Brasil. Novas informações devem ser anunciadas na E3 2014, que acontece agora em junho. E o Canaltech News dessa semana fica por aqui, mas no nosso site tem muito mais. Hands-On do Moto E, experimentamos o novo aparelho de entrada da empresa. Está aí um ótimo smartphone por um preço acessível. Confira detalhes da nova geração de processadores da AMD e da Intel, que eles trazem de novo. E-commerce da terceira idade, quais são as estratégias necessárias para atingir esse público na internet. Manutenção, limpando o computador por dentro, veja algumas dicas. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube, todos os dias tem vídeo novo para você. E também acompanhe nosso podcast, todos os dias a gente lança um programinha em áudio de 5 minutos com os principais destaques do mundo da tecnologia. Ele fica em canaltech.com.br barra podcast. Sexta que vem eu volto com mais um Canaltech News para você. Tchau! 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 Tchau.